Olá pessoas, aqui é a Fabielle Bacelar do Curitão Ateliê e voltando, continuando a série Pra que isso? Estou com esse negocinho aqui que eu fiquei olhando pra ele e não entendi nada, não entendi pra que ele servia. Eu estava num grupo de pet work junto com umas amigas e uma delas me falou desse material. Ela falou, ah, tem um molde que facilita a gente na hora de fazer aplicação em formato de círculo. E a gente não sabia o nome que ele tinha e fomos procurar, né? E aí eu entrei num site de pet work e fui passando página a página pra ela vir mostrar o que que era, porque ninguém sabia o nome desse negócio. O nome disso aqui é um kitzinho, né? Com vários círculos tão diferentes e o nome é molde circular resistente ao calor. E eu vou mostrar pra vocês como que usa, como que você pode usar isso aqui pra facilitar a sua vida na hora de aplicar coisas no pet work, tá? Então aqui, eu estou com o trabalho de aplicação, aplicação, aplicação à mão. Aí aqui, tá vendo? Tem um círculozinhos onde é o meio da flor, né? E eu preciso fazer esse último aqui, eu vou fazer junto com vocês. Então, a gente primeiro pega um tecidinho, o tecido que você quer usar, passa ele, aí você corta o tamanho que você quer, né? Eu vou até usar tesourinho pequenininho, porque não precisa muito grande não. Você vai cortar com meio centímetro sobrando ao redor desse tecido. Peraí que eu já mostro pra vocês. No redor do círculo, né? Não é o tecido não. Aqui, ó. Vocês cortam assim com ele sobrando. Dependendo do tamanho do círculo, você vai ter que deixar uma sobra menor, né? Se for uns círculos pequenininhos, você vai deixar uma sobra menor pra poder fazer o que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer aqui, ó, um pês-ponto, que é aquele pontinho que vai e volta ao redor desse tecido todo aqui. Pode ser até fora do molde. Molde, deixei ele ali, descantei. Vou fazer esse pês-ponto, não precisa ser perfeitinho, é só mesmo pra passar essa costura ao redor. E vocês vão ver que esse negócio facilita muito a vida da gente, porque os meus círculos, eles sempre tinham quina, gente. Eles nunca ficavam redondinhos direitinho. E eu olhava as petiores das outras meninas e eu ficava assim, nossa, como é que vocês conseguem fazer isso aqui, tão redondinho? As meninas faziam de papelão, um círculozinho perfeito, cortavam e usavam o papelão pra fazer o que eu vou fazer agora. Mas aí eles vendem esse material. Então é bom porque vem vários tamanhos, ó. Eu coloquei ao redor, né, deixa o lado da estampa pra fora e aí você vai puxar e ele vai ficar assim, ó. Pode até dar um nozinho mesmo, não tem problema. Vou dar dois nós aqui pra evitar ele soltar. E aí você passa, né, por isso que ele precisa ser resistente ao calor. Olha só como é que ele ficou perfeitinho aqui. Tá? Um círculo perfeito. Então agora eu vou passar pra ele vincar ao redor dele todinho. Você pode até molhar com um passe bem, alguma coisa assim, ou álcool, não tem problema. Ou água mesmo, dá uma molhadinha. Mas aqui eu não vou molhar não, só pra vocês verem como é que funciona. Agora ele tá todo vincado. Eu vou tirar ele de dentro desse bichinho. Por isso que é importante vincar com a pele. E é por isso que ele precisa ser resistente ao calor. Ó, tirei de dentro. E o círculo ficou perfeitinho. Agora eu vou aplicar ele. Não sei se tá bom pra vocês verem. Tá vendo? Vou colocar ele aqui na minha florzinha. Com um alfinetinho. Que tá aqui em algum lugar, acho. Só viu? Coloquei o alfinetinho de aplicação. E agora eu vou fazer o pontinho invisível ao redor dessa flor todinha aqui. Né? Dessa... Desse miolinho da flor. E ele ficou perfeitinho. Dá pra fazer ele sem ser com esse daqui que você compra, né? Ele não é tão barato. Mas o legal é que ele vem com vários tamanhos diferentes. Você vai poder reutilizar ele. Né? Se você guardar com cuidado. Você vai poder usar o tanto que você quiser. E você não precisa fazer toda vez um molde do tamanho que você quer. Né? Que ele já tem. Então fica a dica aí pra vocês. Né? E agora vocês sabem. Será que é isso? Então se você gostou do vídeo. Achou que a informação foi legal. Vai te ajudar. Né? Pode dar um like pra gente. Segue o nosso canal se você ainda não tá seguindo. E pode mandar qualquer dúvida. Qualquer pergunta que você tiver. Respeito do Petwork. Pra... O nosso contato. Que tá no site. www.porirramo.com Beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí